Olha, começou hoje o prazo de entrega para a declaração do Imposto de Renda. E segundo especialistas, a declaração pré-preenchida é a melhor opção para o declarante. A Receita Federal espera receber 43 milhões de declarações. Este ano é obrigada a prestar contas com o Leão, qualquer pessoa que teve rendimentos acima de R$ 30.639,90 em 2023. O prazo máximo para enviar a declaração termina no dia 31 de maio, mas quem entrega antes tem prioridade. Caso tenha restituição, o declarante recebe antes. Recolher a declaração pré-preenchida e optar pela restituição por chave PIX também pode agilizar o processo. Esse tipo de opção já vem com os dados prontos, mas é preciso conferir as informações para não cair na malha fina. Você fazendo pela pré-preenchida, você tem praticamente a sua declaração pronta. O que se precisa fazer é fazer uma análise nessa declaração para ver se tem problema de caixa ou não. E para se fazer a pré-preenchida, ele precisa estar qualificado como ouro ou prata dentro do Gov.br. O César é empresário há mais de 20 anos. Ele ainda prefere os métodos tradicionais e contrata um contador. Para não ter erro, mensalmente, o empresário confere todo o balanço antes de repassar ao profissional. Todos os anos, conforme iria recebendo os informes pelos correios, já encaminhava para o escritório. Agora está um pouco mais atual. A gente recebe por e-mail e já encaminha para estar pronto já na primeira semana. Quem não entrega a declaração do IR dentro do prazo vai receber punições. No meio do ano, mais ou menos, vai se bloquear o CPF dele. Então, ele fica impedido de transações bancárias, empréstimos, financiamentos, recebimento de benefícios. A segunda, a hora que ele for apresentar, tem uma multa mínima de entrega de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. Pois é, e a restituição será paga em cinco lotes. O primeiro deles começa no dia 31 de maio.